...a ocuparem os seus lugares. Hello. Obrigado. Obrigado. Quero registrar ainda as presenças do capitão de polícia militar, Enio Antônio de Almeida, chefe da sessão operacional do 36º BPMI. Também gostaria de registrar a presença do ilustríssimo senhor Reginaldo Antônio da Silva, secretário municipal de Agricultura. Obrigado. Os ilustríssimos senhores Nilton Moreira, Erivaldo Ferreira, da Rádio Cultura de Leme. Ilustríssimo senhor Luiz Carlos Gomes da Cruz, presidente da Associação de Moradores de Bairro Cachoeirinha. Ilustríssimo senhor Fernando Cabral Guimarães, Fazenda Guadalupe, bairro Santo Antônio Cavaleiro. Em atendimento ao ofício número 36, BPMI 107.10.15, do 36º BPMI da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que solicitou reunião com os senhores vereadores para tratar sobre ocorrência policial na cidade de Leme. Convido a compor à mesa, e assim já foi feito, as autoridades que aqui compõem. Solicito agora ao senhor vereador Otacílio José Barreiros, que proceda à leitura do ofício enviado pela Polícia Militar, bem como do requerimento número 133.2015, apresentado por essa Casa de Leis, sobre o assunto. O senhor Otacílio está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, quero cumprimentá-lo em seu nome e cumprimentar os demais vereadores, colegas aqui presentes, senhores que compõem a mesa, já nominados por vossa excelência, senhoras e senhores que aqui nos prestigiam nesta noite. Vamos então à leitura. Limeira, 22 de maio de 2015, ofício número 36 BPMI, 107-10-15, do comandante do 36º BPMI, ao ilustríssimo senhor Alcimar Siqueira Montalvão, presidente da Câmara Municipal de Pirassununga. Assunto, espaço para audiência pública na Câmara. Considerando o clamor público manifestado por representantes da comunidade pirassununguense, que deslocou-se em delegação para reunião na sede do Comando de Policiamento do Interior 9, em 20 de maio de 2015, quando foi tratado sobre ocorrência à vida na cidade de Leme, cujo resultado, além da prisão do inflator, houve também a prisão de um dos policiais militares que atuaram na ocorrência. Considerando que tal reunião foi presidida pelo comandante do CPI 9 e contou com a participação deste comandante do 36º BPMI, ficando acordado a presença deste oficial na Câmara Municipal de Pirassununga para expor à comunidade as ações aplicadas pela Polícia Militar na ocorrência em tela, solicito à vossa senhoria a cessão de espaço desta Casa de Leis, junto aos demais viradores, a fim de que sejam explanadas as ações e motivações adotadas pela Autoridade Policial Militar na ocorrência do município vizinho, bem como outros assuntos que, porventura, entendam importantes tratar para cumprir o que ficou tratado na citada reunião ocorrida em Piracicaba. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para apresentar meus protestos de elevada estima e distinta consideração, estando minha agenda livre para comparecer nessa Casa de Leis, preferencialmente na próxima quarta-feira, dia 27 de maio de 2015, a partir das 20h. Requerimento de moção de repúdio. Senhor Presidente, nobres pares, considerando que, no dia 9 de maio, os policiais militares Soldado Beltrán e Cabo Nogueira, do 36º Batalhão da 4ª Companhia da Polícia Militar do Estado de São Paulo, estavam em patrulhamento de rotina na cidade de Leme, quando receberam informação de um indivíduo que anunciava roubo em loja de conveniência localizada em um posto de gasolina das proximidades. Considerando que, ao se aproximarem da loja de conveniência, os policiais se depararam com o indivíduo com arma de fogo em punho na porta e várias vítimas deitadas no chão, subjugadas por ele, mais um comparsa, momento em que o Soldado Beltrán, para evitar lesão grave aos cidadãos que ali estavam, efetuou um tiro em direção do mesmo, tendo o assaltante empreendido fuga do local. Considerando que, enquanto Cabo Nogueira detinha o assaltante que foi alvejado, o Soldado Beltrán adentrou o local em vistoria e para atender as pessoas que estavam aflitas com a situação. Considerando que a conduta criminosa não se perpetrou em razão da imediata ação policial, bem assim que não houve lesão a nenhum cidadão de bem que ali estava. Considerando que os atos demonstrados pelo Soldado Beltrán e Cabo Nogueira demonstram ato de bravura e de dedicação na atuação como policiais. Considerando que a atitude adotada pelo Cabo Nogueira e pelo Soldado Beltrán caracteriza a vontade de servir a população, oferecendo aquilo que o Estado, por vez, deixa de patrocinar. E, por isso, devem ser reconhecidos pelos seus esforços, merecendo a justa valorização, para que estimulados dediquem-se cada vez mais a bem do interesse público. Considerando que, infelizmente, por interpretação do comando do 36º Batalhão de Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Soldado Beltrán foi preso e recolhido ao presídio Romão Gomes sob acusação de tentativa de homicídio, muito embora já se encontre em liberdade. Considerando que o Soldado Beltrán é jovem, de família tradicional do município de Leme, e de exemplar conduta em seu meio, por isso jamais teria o ânimo de atentar contra a vida de alguém, mas desejava defender a vida e a integridade dos cidadãos de bem que ali se encontravam. Considerando que, diante da manifestação do nobre magistrado Dr. Wagner Carvalho Lima, nos autos de processo criminal que tramita pela 2ª Vara da Comarca de Franca, em que, ao justificar a liberdade concedida a vários réus, por entender que, proporcionalmente, teriam causado um mal menor à sociedade, embora também muito grave, disse ele, além disso, num país onde os integrantes de uma organização criminosa que rouba milhões de reais de uma empresa patrimônio nacional estão em casa por decisão do STF, é notório e público que existe uma aspiração desta Casa de Leis para que seja aplicada a lei de forma correta. considerando que a Câmara Municipal de Pirassununga não deve e não pode quedar-se inerdiante de tais acontecimentos, assim propomos, assim requeremos à mesa, pelos meios regimentais, seja aprovada a presente moção de repúdio à prisão do soldado PM, Davis Fernando Beltrán, e eventual processo por tentativa de homicídio, enviando-se cópia do presente ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel PM, Ricardo Cambarone, ao Comandante de Policiamento do Interior, Semp9, Coronel PM, Humberto Gouveia Figueiredo, Comandante do 36º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Tenente-Coronel Cláudio Roberto Sorge, e também ao Comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar de Leme, Capitão PM, Carmo Augusto de Oliveira Vazquez, para que não poupem esforços no sentido de proceder, uma investigação com muita justiça e imbuída de buscar a verdade dos fatos, bem assim os valores envolvidos. Requeremos ainda que cópia da presente seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Alexandre de Moraes, para que também se digne a lutar pela honra da Polícia Militar. Sala das Sessões, 19 de maio de 2015, Otacílio José Barreiros, Vereador, Alcimar Siqueira Montalvão, Vereador. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Otacílio. E com a palavra o Tenente Coronel PM Cláudio Roberto Soge para fazer as suas considerações. Só lembrando aos senhores, antes do Coronel fazer uso da palavra, que como nosso tempo está muito escasso, o Coronel terá direito a fazer uso da palavra, Coronel, só retificando, 15 minutos, 15 minutos para o Coronel, 10 minutos, subdividido entre nós, os vereadores, que são dois minutos para cada um, quem for fazer uso da palavra. Se não for fazer uso, esse tempo vai ser utilizado para a imprensa perguntar e para o Coronel responder. Tudo bem? Coronel, o senhor está com a palavra. Coronel, precisa usar o microfone? Se o senhor quiser fazer uso da tribo... Precisa, porque nós estamos gravando. Tudo bem? Boa noite. Pensei que eu ia ser um tempo um pouco mais longo, mas a gente vai conversar assim mesmo. O motivo de eu estar aqui hoje, então, é em razão de uma delegação de cidadãos de Pirassununga e Leme ter provocado uma reunião no comando regional a respeito da ocorrência que houve em Leme da prisão do soldado. Ficou acordado lá, então, como foi lido pelo vereador, que eu viria até aqui, Leme e Santa Cruz para explicar. Então, esse é o motivo de eu estar aqui hoje. Eu vou pedir para o capitão Enio, por favor, projetar, mas vai ser muito mais rápido por conta dos 15 minutos aí. Nós vamos projetar algumas coisas, pessoal, porque o texto da moção me pareceu um pouco ambíguo, então, nós precisamos vir aqui para esclarecer algumas coisas. Ambíguo em que sentido? O texto fala de medidas de contenção de letalidade e mais repúdio à prisão do policial. Então, nós vamos rapidamente separar isso. A apresentação era um pouco mais longa e Leme foi um debate mais extenso, levou duas horas o debate, foi um debate muito bom. Mas vamos fazer assim mesmo. Vou só convidar as autoridades para nos assentarmos lá na frente para apresentar as situações. Por favor, é mais fácil. Por favor, isso. Então, Enio, nós temos 10 minutos para condensar tudo aí. Sim, senhor comandante, com sua autorização. Por favor. Tempo de sobra. Boa noite a todos, boa noite aos nobres edis dessa Casa de Leis. Nós recebemos a incumbência recebemos a incumbência do senhor comandante de fazer um estudo de caso a respeito de letalidade. Só lembrando, nós, policiais militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a defesa da vida, integridade física e dignidade da pessoa humana. Isso aí não é só uma frase, isso aí é uma filosofia de trabalho. Isso aí está esculpido em todos os documentos da Polícia Militar. Todos os documentos da Polícia Militar e seu rodapé têm esse pensamento e isso a gente tenta materializar no dia a dia do nosso trabalho. Por quê? A missão da Polícia Militar, em primeiro lugar, é a proteção das pessoas e prisão de criminosos. O que vem, em primeiro lugar, é proteger as pessoas. Fizemos um estudo de caso em razão dessa notícia. No dia 20 de março, saiu no jornal Estado de São Paulo que o 36º Batalhão, o batalhão aqui da nossa região, o nosso batalhão, estaria em quarto lugar, seria o quarto colocado em termos de letalidade no interior de São Paulo. Atrás apenas dos batalhões de Campinas, Sorocaba e Santos. São cidades, grandes cidades, grandes regiões, e Limeira não é uma região tão grande quanto essas que têm a letalidade maior. Logo depois vem Limeira. Só que Limeira está à frente de outras cidades grandes, como Ribeirão Preto, por exemplo, isso acaba saltando aos olhos. Ou seja, a polícia militar, em confronto com criminosos, tem produzido letalidade. E essa letalidade está alta. Em razão dessa notícia do jornal Estado de São Paulo, o comando acabou intervindo e determinou ao comandante do batalhão que tomasse medidas com relação à letalidade. Então, isso é um assunto. A primeira das medidas foi fazer um diagnóstico sobre essa letalidade. Esse diagnóstico é esse estudo de caso, foi feito, uma análise criminal, com recorte histórico. Nós pegamos os últimos cinco anos aqui na área do batalhão para poder fazer esse estudo de caso. Bom, para que os senhores terem uma ideia desse diagnóstico, dos 55 batalhões do interior, 48 unidades estão em azul. Está vendo? Tem 48 unidades em azul. Por que é um problema? Três unidades estão pior que o batalhão de Imeira, da região de Imeira. São oito municípios, o 36º batalhão. Em quarto colocado vem o 36º batalhão. Então, tem 48 unidades que estão melhor que o nosso batalhão, tem menor incidência de letalidade praticada por policiais. Está certo? Bom, nos últimos cinco anos, quem participou dessas ocorrências que intervenção policial com resultado morte? 5% dos nossos policiais. E 6% dos nossos policiais participaram nos últimos cinco anos de ocorrência que geraram lesão corporal, em razão do disparo de arma de fogo. Ou seja, de um universo de 650 policiais, aproximadamente, tivemos 5% participando de ocorrências com morte e 6% de ocorrências com lesão corporal. Ou seja, não foi 90% do efetivo, foi um percentual pequeno do efetivo que participou dessas ocorrências. Nos últimos cinco anos, o ano que mais nos chamou a atenção nesse diagnóstico foi o ano de 2014. Então, a gente percebe que está havendo ali uma equidade dos números, a quantidade de confrontos, 2013 diminui a quantidade e 2014 uma maior quantidade. Em um total de 27 casos nos últimos cinco anos de confrontos com resultado morte. E a quantidade de mortos nesses confrontos, a gente observa que 2014 também 10 mortos, de um total de 34 em 27 casos. Então, 2014 é o ano que mais nos chamou a atenção. A medida de violência que nós utilizamos, geralmente, é por 100 mil habitantes. Então, só para que o pessoal entenda, nós temos no Brasil uma média de 24 homicídios por 100 mil habitantes. em nossa região, em nosso batalhão, quando a gente calcula a média de homicídios por 100 mil habitantes produzidos por policiais, a gente observa que em 2010, 0,89, 2011, 1,25, 2012, 0,89, 0,53, quer dizer, a gente vê uma tendência de queda e, de repente, em 2014, 1,68, que é o número que a polícia acaba contribuindo nesses números de homicídios por 100 mil habitantes. também nesses diagnósticos observamos que sexta e sábado, os finais de semana, sexta e sábado, e no período noturno é quando ocorrem essas ocorrências com o evento morte. Em 2014, apenas que os senhores entendam essa preocupação do comando, o 36º Batalhão tem produzido muitas ocorrências com resultado morte. Em 2014, nesse diagnóstico, nós observamos que foi o ano que teve uma tendência de alta, foi muito alto o número, em 2014, nos confrontos de cada 10 mortos e 10 presos, havia, então, um morto, para cada morto, um preso. Em 2015, esse ano aqui, o que estava acontecendo? Quatro mortos e um preso, ou seja, para cada um morto, 0,25 preso. Se seguisse a tendência que estavam os números apresentando para a gente, nós observamos que teríamos quatro vezes mais quantidade de mortos em confrontos com a polícia militar do que no ano 2014, que foi o ano problema, o ano que nós conseguimos a quarta colocação. Ou seja, resumidamente, a gente chegaria ao primeiro lugar desse ano aqui. Bom, quantidade de disparos, isso aqui é bastante importante nessas ocorrências. A gente percebeu que, nos cinco anos, tivemos aí 373 disparos de arma de fogo e, só no ano 2014, 165 disparos de arma de fogo. Então, a policial, nesses confrontos, está usando bastante a sua arma, o seu armamento. Cruzando os dados, os policiais que participaram nos últimos cinco anos de ocorrência com resultado morte, tivemos 35 policiais e lesão corporal, 44 policiais. 13% desse total aparece nas duas listas, numa intersecção. São esses policiais que nós estamos dando uma atenção um pouco maior. Código Penal Militar, ele define como lesão corporal, no artigo 209, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Então, pessoal, só para... Não, não, não precisa aí. Perdão. Estou acostumado a falar com o microfone. Então, pessoal, a questão é a seguinte. Houve uma determinação no comando da corporação para que eu tomasse providências para diminuir a letalidade no batalhão. Deu para o pessoal ver que realmente a coisa em 2014 tomou uma proporção que precisava tomar medidas. E eu tomei medidas e vou continuar tomando medidas, bem porque é um cumprimento de uma ordem institucional. Quando a gente chega aqui, lesão corporal, esse nós já estamos falando de uma legislação, que é a legislação penal militar. A essa o policial está também sujeito. Então, a partir desse momento é a questão da prisão em flagrante do policial Beltrán. Eu vou pedir para o capitão e mostrar o filme da ocorrência. Pessoal, eu quero deixar bem claro aqui. O filme da ocorrência é uma gravação do posto de gasolina e serviu para embasamento da decisão da prisão ou não. Tudo bem? Então, deixar muito claro o seguinte. A questão da diminuição de letalidade foi uma determinação anterior que não tem nada a ver com a ocorrência. mas na moção há essa ambiguidade, há uma confusão nos termos que foram usados. Então, por isso que eu estou vindo aqui explicar aqui. Nesse filme, eu quero pedir a gentileza de todos os que estão presentes aqui. Eu vou passar para explicar. não é nenhum motivo de humilhação, vexatória, qualquer coisa, de forma pejorativa ao policial. O policial Beltrán, ele se envolveu na socorrência e não é um criminoso. Ele simplesmente cometeu um erro de procedimento. Na polícia militar existem protocolos para atirar em alguém. Esse protocolo chama-se método Giraldi, que é reconhecido internacionalmente pela Cruz Vermelha. Se a gente não seguir o protocolo, pode ter que se deparar com providências. Então, essa é a questão. Eu vou pedir uma gentileza para o presidente da casa. Eu não gostaria que ninguém filmasse isso aí. É possível, presidente? Porque isso está em justiça, eu não quero prejudicar o policial. Eu vou exibir o filme, mas vou pedir para não filmar. Por favor. É possível? Eu gostaria que o senhor fizesse o seguinte. se essa reunião está sendo feita aqui, foi pedido para essa presidência que fosse filmado. Se o senhor não puder que as pessoas filmem, então eu pediria que o senhor não passasse. Por favor. Então, é melhor não passar. O que vocês acham, pessoal? Sabe por quê? Eu temo que isso aí, de repente, por algum equívoco, algum deslize, vá parar na internet. Eu não quero de forma nenhuma aqui tratar o policial de forma pejorativa. Estou reforçando, ele cometeu um erro de procedimento. O policial não é corrupto, o policial não é criminoso, não fez nada disso. Ele cometeu um erro de procedimento e está sendo enquadrado na questão do crime de lesão corporal no Código Pelo Militar. Só isso. Essa é a minha coisa. Mas se vocês não querem ver o filme, tudo bem. Essa é a questão. Eu acho que isso eu pedi na Câmara de Leme, na Câmara de Santa Cruz, e a gente chegou num bom termo lá dessa forma. Eu exibi o filme e ninguém precisou filmar. A preocupação minha é isso. é proteger para que amanhã depois, por algum motivo, isso não vaze. Tá bom? É isso. Bom, então, é o seguinte. O policial, ele atirou numa pessoa que estava desarmada. A polícia militar, pode-se dizer assim, ela é contra o crime, mas não contra criminosos. A gente entende que a vida do criminoso tem o mesmo valor de que a vida de qualquer cidadão, qualquer um de nós aqui. então, esse foi o motivo da prisão em flagrante. A caracterização da legítima defesa não ficou comprovada na ocorrência. O filme mostra isso muito claramente. Por isso que o filme foi apensado aos autos e submetido à justiça. A justiça, ela liberou o soldado Beltrán não por falha do registro da ocorrência num auto de prisão em flagrante de delito. Não. A justiça liberou o soldado Beltrán porque é um bom profissional, tem residência fixa, está empregado e liberou e ele vai poder responder em liberdade. Certo? Meu posicionamento como comandante, eu tenho obrigação de cumprir a lei e a lei penal militar é diferente da lei penal civil. Alguém até me questionou, falou, mas não dava para fazer um jeito de fazer uma fiança para o policial não ficar preso? Não, não dá, pessoal. A legislação penal militar não prevê isso aí. Não prevê. Beltrán, excelente policial. Falei para ele no dia que ele apareceu no quartel com a prisão provisória concedida pelo juiz militar, que inclusive é um dos mais rigorosos do tribunal. Falei para ele assim, falei para ele, o advogado e o tio dele que estava acompanhando ele. Falei, Beltrán, você não precisa andar de cabeça baixa, você levante a cabeça. Por quê? Porque você cometeu um erro de procedimento só. Você não é corrupto, você não é ladrão. Entendeu? Então, esse é o posicionamento do comandante do batalhão para um colaborador dele. Conheço o soldado Beltrán há muitos anos já, desde que eu era capitão. Então, é isso que precisa ficar muito claro aqui. Eu fiquei, confesso, senhores, fiquei muito chateado com a moção de repúdio. Mas entendo, perfeitamente eu entendo, sou capaz de entender. Certo? Porque as pessoas não viram o filme, não sabem se foi ou não caracterizada a legítima defesa. Eu digo, não foi. E eu tenho obrigação, obrigação, como autoridade e polícia judiciária na área do batalhão, de tomar providências. Então, eu não tenho obrigação de seguir a convicção do delegado de polícia, que trabalha com polícia e judiciária a comum. Isso já foi dito na reunião lá em Piracicaba, conversamos bastante a esse respeito. E é isso, vim aqui dessa forma. O filme, ele é muito esclarecedor, ele ajuda muito a entender o raciocínio da ocorrência. Então, é isso, o que eu tinha para falar para os senhores é isso, são dois assuntos diferentes que acabaram se misturando na moção. A letalidade, que realmente foi exagerada no batalhão, e a questão da ocorrência. Então, me coloco à disposição a partir de agora, tem mais 30 segundos, para isso. Mas eu digo, o comandante do batalhão tem que proteger a sua tropa. E foi isso que eu fiz. Certo? E tive todo o respaldo da apreciação da justiça militar no caso. Tive todo o respaldo da corredoria da polícia militar no caso. Tive todo o respaldo do meu comando regional no caso. Certo? Não tem nada de pessoal contra ninguém. Ponto. Pois é, o governador. Obrigado, coronel, pelas suas considerações. Gostaria, então, de abrir agora a palavra. Gostaria de convidar novamente as autoridades para voltarem a compor a mesa mais uma vez. E quero abrir a palavra, então, agora aos senhores vereadores. Gostaria de chamar por nome, então, lembrando aos senhores que para cada vereador tem dois minutos apenas para fazer uso da palavra. Vereador Nixon. Boa noite, comandante. Prazer em recebê-lo aqui nesta casa. E aqui está iniciando fazendo uma pergunta para o senhor. Se eu não me engano, o senhor já até respondeu sobre as ordens afirmadas aí neste caso. Se foi realmente dadas por vossa excelência pelo governo, pela secretaria, enfim, mas me parece que o senhor já disse que foi institucional, não é? Pela instituição, a resposta do senhor, não é? Vereador Nixon. De quem partiu essa ordem? Realmente foi do senhor? Tá. Vereador, primeiro, por favor, não me chama de excelência que eu não sou excelência, eu sou um simples tenente-coronel da Polícia Militar, por favor. Inclusive, filho de soldado, conheço toda a trajetória do soldado, cabo, sargento da Polícia Militar, que era meu pai, hoje falecido. A determinação para que eu tome providências, para que o nível de letalidade no batalhão diminua, eu recebi do comando da instituição, do meu superior regional. Ok. Como eu já havia dito. Uma outra pergunta, só. Só fazer uma observação, vereador. Vou pedir para o coronel ir anotando as perguntas, para depois, no final, ele procurar dar uma explanação sobre tudo, porque senão o tempo não vai ser viável. É uma outra pergunta, rapidinho, presidente. Então, ele vai anotando, no final, ele responde todos. Tá. Acho que... Isso aí. Tudo bem, então. Tudo bem. comandante, qual... Nessa ocasião, nós não assistimos o filme aqui, tivemos essa oportunidade, né? Qual seria, comandante, a ação, então, naquele caso, qual seria a ação, o procedimento do senhor, se o senhor estivesse no lugar desse soldado, desse policial, comandante? Procedimento de qualquer policial militar, seja ele soldado... Vendo ali, desculpa, vendo ali o bandido com uma arma na mão, praticamente apontada, com a sociedade em volta, qual que seria, assim, a atitude? Então, vereador, deixa eu voltar ao raciocínio. Procedimento, o protocolo de tiro da polícia militar, volto a insistir, é um método chamado Giralde, aceito pela Cruz Vermelha Internacional, então, tem reconhecimento internacional. Ele fala assim, do soldado ao coronel, qual é o protocolo? Você só pode atirar se alguém estiver apontando uma arma para você ou atirando em você. O filme mostra muito claramente que não houve essa situação, em nenhuma das duas circunstâncias. Eram dois ladrões, dois bandidos, e não houve. Mas estava armado. O primeiro tinha uma arma na mão que aparentemente apresentava arma, mas a gente não viu porque ele saiu correndo, foi embora, a gente não prendeu. É, porque o bandido, eu entendo assim, o bandido, quando ele está cometendo esse ato, esse ato, ele quer, ele está ali para toda, tanto para matar, tanto para morrer. É difícil porque uma situação dessa, no caso da polícia militar, esperar que o bandido atire primeiro para depois revidar. Ele não precisa esperar. O protocolo fala, se a arma estiver apontada para o policial, ele pode atirar. Isso é protocolo. Infelizmente, o filme é muito esclarecedor. A gente não vai ver o filme por conta da decisão que todos nós tomamos aqui. Mas é isso. Obrigado, coronel. Obrigado, Nixon. Pedro Otacílio. Senhor comandante, eu assisti atentamente as explicações, inclusive, do seu auxiliar e depois do senhor. E realmente cheguei à triste conclusão, a sociedade está perdida. Porque o senhor fala em letalidade, eu assisti o vídeo e não houve letalidade. Para mim, na minha avaliação, houve um tiro de contenção. Havia dois bandidos assaltando um posto à noite, quando uma viatura composta de dois policiais foi avisada. Os policiais, no cumprimento do estrito com o meu dever legal, compareceram ao local. Um bandido saiu correndo, um policial cuidando deste, o outro entra e vê um bandido correndo para o lado dele. Ele não tem bola de cristal? Não é isso que está no filme, imperador. Me desculpe, respeito a posição do senhor. Não é isso que está no filme. Deixa eu concluir. Então, quando ele pula o murinho e cai, o policial dá um tiro na perna dele para conter. Onde pegou o tiro? O senhor pode afirmar se foi em outro órgão que não seja a perna? Foi a perna, mas não é isso que está no filme. Eu respeito a posição do senhor, respeito muito, respeito a posição de qualquer pessoa aqui. Não é isso que está no vídeo. Esse vídeo, volto a dizer, ele foi apensado aos autos e foi submetido à apreciação do juiz do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Me desculpe, talvez o senhor tenha se enganado. A exibição do filme deixa muito claro isso. Ele deu tiro, então, para realmente matar o bandido? Não, ele não deu um tiro para matar, ele deu um tiro no marginal que estava desarmado. Foi um erro de procedimento, só isso. Só um erro de procedimento que veio a ferir o rapaz lá. Eu realmente respeito também o... Não foi tiro de contenção porque a polícia militar no protocolo, ela não tem tiro de contenção. Eu respeito, talvez em razão desse protocolo adotado pelos senhores, é que nós temos quase mil policiais mortos no Estado de São Paulo no ano que passou e tanto crime que a sociedade não aguenta mais, coronel. Então, eu acho que está na hora até da polícia até começar a rever esse protocolo porque eu não consigo entender. Eu estou falando do senhor como ex-promotor de justiça, que também atuei na justiça militar. Eu sei. Então, eu estou falando para o senhor com alguém que exercitou também o direito e sabe como é. Para mim, o policial que vai numa ocorrência de assalto a uma armada, primeiro, ele tem que fazer de tudo para prender esse marginal. E, nesse caso, para mim está claro, talvez eu tenha tido o vídeo todo, mas vi uma parte do vídeo e essa parte para mim me convenceu disso, que o policial não quis causar nenhuma letalidade no marginal, porque se ele quisesse, o marginal estava à mercê dele. Ele quis conter porque ele estava naquele momento sozinho, porque o outro policial estava cuidando do outro que estava fugindo, e ele, então, não sabia se o cara tinha mais arma, onde estava a arma, onde tal, e um tiro nas pernas, coronel. Eu já arquivei vários inquéritos do policial. O policial tem que, primeiro, fazer cumprir a lei e estabelecer a ordem. A ordem está uma verdadeira balbúrdia. O senhor vai te ouvir isso. Doutor, o protocolo da Polícia Militar não manda atirar nas pernas para conter ninguém. O protocolo da Polícia Militar não é superior à legislação, coronel. O senhor me desculpe, eu preciso, o senhor me entenda, eu preciso, eu preciso respeitar o protocolo. Respeito o policial do senhor. O dia que o protocolo mudar, o senhor vai ter um defensor do protocolo aqui, sempre do protocolo. Só isso. Coronel, nós temos uma realidade para enfrentar. O senhor, o repúdio, aliás, eu quero até abrir um parênteses e falar do repúdio. O repúdio é uma desconformidade, coronel. Se o senhor quiser rever esse repúdio, o senhor tem que praticar um ato que mereça uma moção de aplauso. Nós faremos com a maior tranquilidade. Aliás, nós temos aqui nesta casa, por hábito, prestigiar os trabalhos da Polícia Militar na cidade. Nós aqui fazemos sessões para prestigiar porque é isso que a sociedade quer. Eu sei. A sociedade está clamando por segurança. Aqui na zona rural, coronel, toda semana tem uma família assaltada, coronel. Os bandidos estão sabendo, eles estão conhecendo esse protocolo, talvez melhor que eu, eu não sabia, francamente, que esse protocolo ia chegar mais tempo. Eu acredito. Os marginais estão desse protocolo de cor e salteado. Porque eles sabem que o policial vai chegar, só vai atir com energia se realmente ele apontar uma arma ou dar um tiro. Isso, perfeitamente. De duas, uma. O sentimento dos policiais, coronel, eu falo muito com policiais, é uma. Olha, se eu chegar numa hora de um entreveiro, de duas, uma. Ou eu vou morrer ou eu vou preso. Por isso, eu vou ter até que entender por que os policiais... Eles estão passando, talvez, uma informação parcial ao senhor. Como o senhor não assistiu o filme todo, eu volto a dizer para o senhor, eu admiro a posição do senhor, agradeço a posição do senhor, compreendo a posição do senhor, mas eu sou técnico. Eu tenho que me pautar pelo protocolo. Só isso. E não existe, pessoal, tiro de contenção em protocolo da Polícia Militar. Não tem assim, atire na perna dele para contenção. Não existe, pessoal. Se o senhor analisar a jurisprudência no Brasil, o senhor vai encontrar vários casos de preso que está fugindo da penitenciária, desarmado e é contido com um tiro pelas costas. E a justiça tem entendido que ele está no estrito cumprimento do dever legal. Porque tem que manter o bandido preso. Eu respeito qualquer decisão judicial, mas o policial militar há muitos anos deixou as muralhas dos presídios. Então, não é policial que está atirando para contenção de preso. Coronel, bandido, tanto no presídio quanto assaltando, para mim é a mesma coisa, é bandido. Bandido que tem que ser tirado de circulação. E os dois policiais fizeram um esforço homérico para tirar dois marginais de circulação, só que junto com os dois foi um policial preso também. Isso pegou mal, mas muito mal para a sociedade, porque, primeiro, se vocês falarem em letalidade, não houve nenhum risco de letalidade porque o policial não quis matar o marginais. A moção fala de letalidade, por isso que eu vim falar de letalidade aqui e falei logo na tribuna no primeiro momento. Só por isso que eu vim falar de letalidade aqui. A ocorrência não tem nada a ver com a questão da letalidade do batalhão. A moção menciona isso de uma forma um pouco confusa. Por isso que eu vim falar de letalidade aqui. O senhor está justificando a sua conduta com base nesse protocolo e com base numa recomendação de diminuir a letalidade na área do batalhão. Eles preocuparam com o aumento da criminalidade na área do seu batalhão? Tem essa recomendação? Sim. Toda semana a gente se debruça sobre os problemas de criminalidade. Isso, para mim, é ambíguo, coronel. Desculpa. O senhor falou em ambiguidade da moção. Isso é ambíguo. Quer dizer, correr atrás de marginal e chegar na ocorrência e prender o policial, isso é ambigüidade. Eu acho que o senhor não vai conseguir estimular a sua tropa agindo dessa forma. Desculpe a minha franqueza. Vitor, volta a dizer, eu respeito o senhor e trabalho há 30 anos com policiais militares. O capitão Hamilton está aqui e está com indicador de produtividade para mostrar exatamente o contrário do que o senhor está falando. Não houve desestímulo nenhum. O bom policial sempre vai ser bom policial. E a polícia militar está repleta de bons policiais, excelentes policiais. Um ou outro acaba fugindo da regra. Por isso que às vezes nós temos condenações pela justiça e os policiais cumprem pena do presídio militar Romão Gomes. Mas para os policiais errados. Certo? Então, eu concordo com o senhor. O protocolo, se um dia for mudado, eu sou o primeiro a defender aqui. O fato é dizer, o policial, ele odeia o crime, ele não odeia o criminoso. E ficou muito bem demonstrado nessa ocorrência. Se o policial odiasse o criminoso, ele teria matado o criminoso. Por isso que eu falei que o Beltran é um excelente soldado. Por isso que eu falei que ele é um excelente soldado, só teve o erro de procedimento. Só isso. Falei logo no começo. Estamos de acordo. Respeito o senhor também, mas eu acho que acima desse protocolo está a legislação. Está cedo, coronel. Só pela ordem, para a gente não perder aqui a sequência. O vereador Luciano vai querer fazer uso da palavra? Gilberto vai querer fazer uso da palavra? Só para a gente, quem realmente não tiver, para a gente remir o tempo. Não havendo mais entre os senhores, o vereador Léo quer fazer uso da palavra? O vereador Léo, está com a palavra. Boa noite, senhor presidente, boa noite, coronel, vereadores, público presente, imprensa. eu vejo da seguinte forma. Eu acho que, lamentavelmente, não só a polícia militar, mas vários setores da nossa sociedade, elas vivem em uma burocracia ou uma burocracia que, infelizmente, prejudica todo o sistema de segurança e de desenvolvimento do nosso país. Porque nós vemos aí o marginal vendendo droga para os nossos filhos, aliciando as nossas crianças, prostituindo as nossas meninas, assaltando bancos, roubando, matando o pai de família, mais bem armados do que os nossos policiais, que são pais de família, que vivem com um salário miserável, que saem de casa sem saber se volta vivo ou morto, que a gente realmente enaltece a polícia militar dentro dessa casa, porque a gente enxerga a dificuldade, a falta de ferramentas, e mesmo assim eles conseguem resolver muitos dos nossos problemas dentro da nossa cidade. E nos deparamos com uma incoerência desse tamanho, porque bandido que puxa a arma tem que ir para a cadeia. Se ele, tem que morrer. Honestamente, eu sou um cidadão que fala, eu sou contra o desarmamento. Eu falo. Eu não entendo como é que se faz uma campanha para desarmar o cidadão de bem e mete a arma na mão do bandido, armas melhores do que a arma da polícia. A polícia sai para a rua e ela não pode atirar em um bandido que está armado com um monte de gente deitada no chão sem saber se tem bandido dentro da conveniência, se tem bandido dentro do carro. Quer dizer, é uma situação muito difícil, coronel. Eu até entendo que o senhor tenha se utilizado do protocolo, disso e daquilo, das ferramentas que o senhor tem para tentar minimizar, mas a gente está vendo a polícia morrer. O bandido sai de casa em 4 ou 5 programado para passar na UPP, para passar na delegacia, para passar na Anhanguera aqui e atirar no batalhão, atirar no carro da polícia. Então, é lamentável que esse tipo de coisa aconteça. Eu, comungo da ideia do doutor Otacílio, acho que realmente tem que se mudar esse protocolo, tem que se refazer tudo. Tem muita coisa. Acho que a Constituição, algumas leis, tem muita coisa que realmente atrapalha com que a justiça realmente seja feita. Porque ver bandido na rua, perdão da palavra, cagando regra dentro de bairro, falando o que tem que fazer ou o que não tem que fazer, mandando gente para dentro, ficar quieta, não dar testemunho, botando criança para entregar droga. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu acho que Piracinunga é felizada. Nós temos bons policiais na nossa cidade que têm feito a lição de casa e têm limpado a nossa cidade, aqui em alguns bairros da nossa periferia, e é na mão de ferro. E é graças a Deus. E tem o meu apoio. Obrigado, Vitor. Eu respeito o posicionamento do senhor, mas eu acho realmente que tem que mudar esse sistema. Obrigado. Obrigado. Vereador, eu fico contente que o senhor me respeite. Eu respeito o senhor extremamente, como todos da casa aqui. respeito o posicionamento do senhor, mas me permita discordar em alguns pontos. O policial, pessoal, o policial militar, ele, antes de tudo, é um profissional de segurança pública. Por isso que a gente tem que se pautar pelos protocolos da corporação. Certo? Isso para ficar muito claro. O que a população pensa, como ela pensa, a gente respeita como instituição. Lógico. É muito triste quando a corporação tem que enterrar um policial. Lógico que é. Mas, pessoal, uma coisa para ficar muito clara aqui. Policial é profissional, treinado, capacitado, perdão, capacitado e segue protocolos. É assim que o profissional age. É assim que ele tem a segurança para trabalhar. De vez em quando há alguns equívocos. Há. Qualquer um dos policiais que estão hoje aqui, eu, o capitão N, e o capitão Hamilton, poderia também ter feito a mesma coisa que o soldado Beltran fez. Porque aí nós estamos falando de um componente chamado emocional. Certo? São seres humanos. Por isso que eu disse aqui, ele é um excelente policial. Não precisa baixar a cabeça para nada. Vai responder com altivez o que a justiça determinar. Mas uma coisa, precisa ficar muito claro, pessoal, mas muito claro. Policial não é jagunço. policial é profissional de segurança pública. Ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe. O doutor que falou agora, o vereador, tem plena razão. Ele poderia ter matado o policial, o marginal. Mas ele conseguiu, depois que aconteceu o fato, ele conseguiu se restabelecer emocionalmente e cessou. O fato inquestionável, a legítima defesa não foi caracterizada. Quem assistiu o vídeo completo, analisar o vídeo completo, vai ver isso. E eu torço e tenho certeza que a justiça militar do Estado de São Paulo vai proferir a melhor decisão, a mais justa. Então é isso que precisa ficar claro aqui nessa casa. com todo o respeito. Então eu concordo com o vereador em muitas coisas, mas em algumas coisas eu preciso pautar para ficar bem claro aqui. Certo? O senhor quer fazer alguma consideração bem rápida? Não, eu até quero ponderar com o coronel que não é nem falar em legítima defesa, coronel, ele é estrito com o mesmo dever legal. Ele estava numa ocorrência de roubo, prendendo dois ladões, dois assaltantes. Então, inclusive, a própria legislação penal militar prevê o excesso acidental, que exatamente vê essa questão emocional que o policial está ali com troca de tiro e a justiça é sensível a isso. A justiça vai ver isso, não vai? E aí, por isso que eu acho, eu acho que o senhor poderia ter, que lá seria visto por um promotor, seria visto, e aí a justiça vai ver, quer dizer, o comandante chegar e prender o policial, não sei, francamente, eu não faria isso que o senhor fez, sinceramente. Obrigado, obrigado. Vamos só entender que agora a imprensa precisa participar. Narese está com a palavra. Boa noite, intendente Coronel Soge, Ademir Narese, Rádio Piraceme FM, Jornal Mais Piracenunga e Portal Repórter Narese.com.br. Eu tenho alguns dados, eu vou procurar ser bem rápido. Inclusive, agora, cinco minutos, recebo uma ligação de mais um roubo na zona rural. Acaba de acontecer mais um roubo na zona rural. Mais bandido solto, a polícia não pode enfrentar. Em janeiro deste ano, tivemos, rapidamente, 54 furtos. Depois da medida adotada por o senhor, nós tivemos 74 em maio. Se é que a polícia está trabalhando, menos porque está com medo da caneta. Roubos. Em janeiro, tivemos sete. Em maio, 11 junho, fechando o mês ainda, cinco. Roubos totais, 2015, de janeiro até a madrugada de hoje, 58. Ano passado, 125. Já ultrapassamos os 50%. Furtos, de janeiro a junho de 2015, 416. Em 2014, 819. Isto significa que, em 2014, a polícia estava trabalhando mais e até a madrugada de 7 de maio, a polícia também estava trabalhando mais. Depois dessa medida, a polícia tirou o pé. Isso é inquestionável. O senhor falou em 30 anos de polícia. Parabéns. Eu comecei na área policial em maio de 1976, 39 anos. hoje eu sinto que o coronel Erasmo Dias está lá se torcendo todo, porque naquela época, como hoje também outros grandes coronéis, aí eu falo em coronel, Telhada, Conte, que dão apoio à sua tropa. Nós vamos, eu estou fazendo uma pauta para levar todo esse contexto para a grande mídia. Talvez o governo, o secretário de Segurança, o comando-geral, vai entender a situação desta região. Quando falo grande mídia, o Datena, Marcelo Rezendas, esse pessoal todo. Então, hoje, só para encerrar, eu vejo três situações. Nós vamos chamar o Estadão que fez a matéria para que ele faça uma matéria do que está acontecendo aqui também. Certo? Que eu tenho dó dos agricultores, como hoje estava um homem amarrado desde o meio-dia, saiu agora da mordaça com a família e agredido violentamente, que é funcionário do Jair Cabo de Foglio, que recentemente teve uma arrastão naquela região dele. E ninguém foi preso até hoje. Vizinho teu. Eu vejo hoje a Polícia Militar, pelo menos da nossa região, comandante, com três situações adversas. O PCC mata sem avisar. O Governador Geraldo Alckmin paga muito mal o policial militar, não dá estrutura nenhuma, não dá cobertura nenhuma. O policial já está de saco cheio. e agora, finalizando, sem o apoio do Tenente Coronel Comandante do 36, também não vai trabalhar mais. E mais, só finalizando, dois furtos hoje que não estão nessa estatística. O roubo durante o dia também que não está nessa estatística. Dos furtos, um elemento foi preso em flagrante. Eu só espero que esses dois policiais não sejam retirados da rua. e os policiais que estiveram entreveros durante esses últimos anos, cinco anos, três anos, estarão recebendo um prêmio esse final de semana, na quinta e sexta-feira, da tarde e da noite, no curso, lá em Limeira, não sei aonde, sendo que muitos deles já passaram pelo curso e estão aptos a voltar na rua. Me entenda. Um abraço, uma boa noite, Tenente Coronel. Como é que é o nome do senhor? Desculpa. Ademir Nares. Senhor Ademir, volto a dizer, eu respeito o posicionamento de todo mundo aqui, do senhor como experiente militante na área da mídia de polícia, mas eu digo o seguinte, pessoal, crime sempre existiu. Se vocês permitirem, a casa permitir, o Capitão Hamilton tem índices de produtividade aqui. Eu estive, hoje é terça, sexta-feira ou quinta-feira, não me lembro exatamente, eu estive em uma reunião na regional onde estava o delegado do DEN Inter, que é a regional, todos os seccionais da região do I9, todos os tenentes coronéis e batalhão do I9, e em todas as cidades que têm esses batalhões, todas elas, quem presidia essa reunião era o senhor Eduardo Romano, acho que é Eduardo Romano, mas é Romano o sobrenome dele. Ele é assessor da Secretaria de Segurança Pública, ele esteve lá, ele questionou todos os batalhões, todos os delegados seccionais, porque ele encontrou indicadores, indicadores criminais, ou seja, letalidade, roubo, e furto e roubo de alto, em todos esses locais ele encontrou algum indicador acima do que a Secretaria estabelece como meta. Menos em um batalhão, no meu batalhão, no batalhão do Capitão Enio, no batalhão do Capitão Hamilton, eu recebi os parabéns e eu e o Dr. Tucumante, o que é o seccional de Limeira, recebemos os parabéns pelo trabalho que todos os policiais militares do batalhão estão fazendo, todos os policiais civis estão fazendo, todos os indicadores que são importantes para a Secretaria de Segurança Pública estavam a contento dentro da meta. Algum descompasso de análise deve estar havendo. Eu respeito o senhor, gostaria que o crime fosse zero, gostaria mesmo, como comandante e como cidadão, mas o crime não vai ser zero, pessoal. Quem estudar um pouquinho de sociologia vai saber que o crime ele sempre vai estar presente na sociedade. O senhor entendeu? Então esse é um aspecto que a gente não pode deixar passar. Não foi o Tenente Coronel Sorge que mencionou isso. Foi a Secretaria de Segurança Pública. Enquanto a Secretaria está vendo esse lado, os agricultores, azedeiros e empresários estão sendo roubados, massacrados e não tem apoio do comando do 36 que está tomando essas atitudes. Tem apoio, senhor. Agora eu digo não, tem apoio. Tem apoio que a gente manda reforço para cada que precisa. Cadê o apoio na zona rural? O senhor está mal informado. Não, quantos policiais o senhor mandaram para Piracu nos últimos 30 dias? Não, eu mando reforço e operações. Quantos policiais vindo para a terceira companhia? O senhor quer dizer aumento de efetivo? Isso, exato. Não me lembro, mas eu mandei alguma coisa. Quatro. Talvez. Não, dois, porque vieram quatro, dois foram embora. Sim, é o que eu posso fazer. Mas em Limeira foi inchado. É o que eu posso fazer. Em Limeira ficou inchado. Ficou mais policiais de Limeira? Bom, aí é uma decisão minha estratégica. Se for isso, se o senhor tiver como provar isso, é uma decisão estratégica minha. Não é verdade. O senhor tem estratégica? Não é verdade. Eu tenho no quartel. Tenho. O senhor tem os dados? Tenho no quartel. Eu também tenho. Eu tenho na folha também. Isso é estratégica, é decisão minha. Sim. O senhor está entendendo? A polícia militar estabelece um número em lei para efetivo hoje em cada cidade. Isso é respeitado. Hoje tem um sitiante vindo embora da cidade e da região da Cachoeirinha porque foi a mulher dele agredida, amarrada. Eu não estou vendo ninguém dando apoio lá. Eu me solidarizo com todo mundo da área rural porque o Estado inteiro está sofrendo problema na área rural. Não é Piracinuga, não. Mas eu brigo pela minha cidade. Eu brigo pela tropa de Piracinuga que são policiais ocupados. Nós estamos de acordo. Mas que precisa de um apoio. Eu também brigo pelo meu batalhão e pelas oito cidades do meu batalhão. Eu me solidarizo com todo mundo da área rural porque não é privilégio de Piracinuga. O Estado está com problema. O senhor está entendendo? Nós precisamos falar as coisas aqui com clareza, com verdade e sem distorcer. É isso que eu estou dizendo. Eu assisti todos os vídeos lá de Leme também. Eu assisti a todos os vídeos. Então o senhor vai concordar comigo. Eu não concordo com o senhor que o policial teve chance de na hora que ele abaixou junto catar o cara, jogar bala nele. Não, ele conteu aqui e conteu aqui. Ele não fez nada mais. Porque é um excelente profissional que fez um erro de procedimento. Eu falei três vezes aqui. Quantas vezes mais que eu quero que eu fale para o senhor? Só fechando. Eu falo. Comandante, só mais uma. Só para me fechar, presidente. Beltrán, madrugada de sábado, véspera do dia das mães. O que este policial disse para a esposa, para a mãe, estou indo preso. Beltrán, o que ele disse para os familiares e amigos, estou indo preso. O que ele disse para a sociedade, estou indo preso, porque o meu comandante está me prendendo, porque eu fui tirar mais dois vagabundos da rua que tinham roubado aquele posto. Não sei se foram os mesmos. Por mais de 14 vezes. O policial Beltrán merece, colegas da imprensa de Leme, uma honra ao mérito da Câmara Municipal de Leme. Uma medalha de policial do ano mesmo. Porque ele foi covarde. Ele foi policial. Obrigado. Muito obrigado. O senhor está com beleza. Ele tem um excelente policial. E não imagine que o comandante tenha prazer em tomar essas medidas que são de exceção. Prender as pessoas não é a regra. A regra é fazer os inquéritos. E precisa ficar muito claro, se o senhor me permita, um segundo. Precisa ficar muito claro o seguinte. Se os indicadores de Pirassunua não são os melhores, também não dá para jogar só nas costas dos policiais militares, não. O senhor está entendendo? É todo o sistema. Acontece o crime, tem toda uma percepção criminal. Então, precisa ficar muito claro, porque senão dá a impressão que tudo é responsabilidade da polícia militar. Não é, não. O senhor sabe que não é. O senhor milita na área. Não é assim? E o comandante não tem prazer nenhum, mas o comandante tem a obrigação de cumprir a lei. E eu cumpri. O que eu fiz está na apreciação do juiz. Do juiz do Tribunal de Justiça Militar. Está lá. Obrigado, comandante. É isso. Obrigado, Narese. Obrigado a todos por terem nos prestigiado, por terem participado. Como não fiz nenhuma consideração, só para encerrar, eu sei que não vai dar tempo de comentar sobre isso, mas eu acho que se não houvesse filmagem desse caso, o soldado receberia uma honraria ao invés de uma punição com prisão. E eu agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão e já vamos iniciar a nossa sessão ordinária da Câmara. Obrigado, Coronel. Obrigado, Capitão. Obrigado, Secretário Reginaldo. Obrigado. Obrigado, Presidente. Obrigado a todos e uma boa noite para todo mundo aí. Obrigado, Presidente.